Nossa, caguei, Capitão. Opa, bebê, vambora. Essa não. Essa não. Salva nós, clã! Bora, clã! Acabamos de pegar a M17, tiozera. Pegamos um bonde andando, estartamos aqui. Talvez a gente consegue fazer umas duas, três play aí, rapaziada. Deixa eu enjeitar aqui na cadeira do tio. Estamos perdendo de um a zero, tiozera. Galerinha não está jogando, o horário não ajuda. O horário não está ajudando. E bora lá, rapaziada. Bora brincar com essa galerinha aqui. You die white. Olha o Claudio, FGP, Nilão. Os caras que não é BR não, FGP não é BR. Claudio, olha o Claudio, não deletando com a Galil. Mano, bora brincar com esse novo fuzil que entrou na loja. Pegamos aí com três casinhos, rapaziada. Véio, é a Imbel e a 2, 2.0, rapaziada. Por que eu escrevi doencinha? A galera fala que isso daqui é arma de doente, rapaziada. Não é um fuzil normal, é arma de doente. É tum, 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 tum. Aô, bichão. É tum, 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 tum. É igual a Imbel, mano. Lançador de granada e soca bala, fi. Entendeu? Olha lá, tiozera. Aí sim, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora brincar, rapaziada. Vamos que vamos, ó. Vamos de silenciadorzinho, cabinho. Olha a jogadinha, ó. Mete uma smoke ali. Puxou. Pega uma granadinha e joga aqui, ó, nessa porta. Já entra mirada aqui, tio. Não deu? Não tem ninguém, tiozera? Bora pro meio aqui, ó. Ligação. Olha a minimapa. Passou um caboclo aqui, ó. Opa, tem um cara aqui na base. Olha o minimapa, olha lá, ó. Nossa, que delícia, velho. Eles estão ligados com silenciada, ela não... Ai, caboclo. Ai, tem mais um... Ai! Estão ligados com silenciada, ela não muda o dano, né, mano? Ela não tem queda de dano, rapaziada. Vem, meditão. Bora, Caio. Aí, meu rei. Partiu. FGP tá deletando. Estutei um caboclo ali, um amigo, informação. Opa! Véi, vai dar o que falar esse fuzil, rapaziada. Vai dar choro pra caramba, ó. Ó a dica do tio na smoke aqui, ó. Joga essa smoke lá em cima do coqueiro. Já entra aqui, irmão. Mete o louco, ó. Opa! Tem um cara aqui dentro. Ai, tem dois ali em cima. Mentira. Bom, bicho, tio. Bom, bicho, tio. Ó o... Ai! Ai! Opa! Bichão. Essa foi com carinho, essa matébinha aqui, ó. Tem dois caboclo aqui em cima de mim, ó. Bom, bicho. Pera aí, tio. O Oliver. Ó, tá aqui em cima. Não vou no seu, irmão. Bora lá. Deixa eu inchar, tio. Ô, boi-bomba. Ô, caralho. Não era pra cair, não, mano. Mid. Tá mid. Mid pra mim é suco da... Hum, dentro do bomb. Tá no meio. Vai aonde se que era? Cadê o medicão? Deixa eu plantar essa bomba aqui. Patiou. Silêncio. Então, tá aqui no escuro, ó. Tá ali mesmo. Então, rapaziada. Essa arma aqui é o seguinte, cara. Uma Imbelzone A2. 2.0 sem lançador de granada, rapaziada. Deixa eu pegar essa bomba. Eu vou soltar ela aqui e partir, irmão, ó. Dá um pezinho pra nós, aí, Caião. Velho. Que arma top, cara. É aquilo que eu falo. Bateu de frente com alguma arma mais... Opa, tancou? O que é isso? Bateu de frente com uma arma mais rápida, cadência maior, velho. É... Morre. Meu Deus, cara do meio aqui. Ó lá. Ó, Missouri. Marcar o corpo do Missouri aqui, ó. Ó que é o tamanho, safado. Já ressoou, mira? Alô, mira. Essa porra. Ah! Não! Ah, Razor! Safadinho! Razorzão joga demais, rapaziada. Não vai quicar o cara, não, mano. Que porra é essa aí? Não vai quicar, não. Que isso, Nilo? Deixa o God jogar aí. Geral no meio. Então, velho, esse fuzil aqui veio aí pra... Pra brigar com o Imbel e a dois, né, mano? Sem lançador de granada. É brabo, tio. Brabo, mano. Brabo. Papelão? Vai. Vai ser dois tecos, velho. Né? Não tô vendo muito a galerinha jogar com ele aí. Nossa. Vamos tentar jogar uma play seguida dessa. Acabar essa daqui. Vamos startar. Vamos ver que mapa vai cair, né, mano? Cair mapa 2037. 2037 é o Quito. Tá horrível, mano. Mapa 2037. Cara, tem essa galil aí na minha mão. Não dá, rapaziada. Não dá, tio. Bora lá. Ai, coqueiro, coqueiro. Vem beber. Bora, China. Ó, quer outra? Isso é louco, mano. Tomamos que é outra ali. Chinês. Você fica marcando aí, ó. Ó, deixa eu até recuar aqui. Esse cara fica marcando. Ninguém dá cara ali, ó, na igrejinha. Aí vai todo mundo pro pau, viu, irmão? Chega no deslize, ó. Fatiou. Tiozeiro. Vamos pegar essa janela. Mano, a galera tá lá no meio, na 1, ó. Não vai aparecer ninguém aqui, não. Ó, tem cara aqui atrás. O cara deu um F4 na base. Safadão. Se dá cara, vai dar cara que nem smoke. Ó o China. Boa, chinês. Bom, você sabe que eu... Eu vou pegar essa igreja aqui. Bora lá. Tem cara na base. Tá, porra. É só morrer. Liga. Bom, Razor que tô, mano. O Razor joga muito, rapaziada. Clã. Kernel Panic. Que é outra? Vai lá, tio. Toma um que é outra. Opa, tá restando aqui. Vou dar cara, não. Opa, United. Vem, bebê. Então, mano. Esse fuzilzão. Quanto menor é a cadência, rapaziada. Não dá, cara. Olha o WhatsApp tocando. Quanto menor é a cadência, mano. Não dá pra bater de frente com o fuzil com cadência maior, velho. Ó. Granadinha. Joga bombinha no buraco. E já entra virado aqui, ó. Não tem. Vamos ver se tem em casa acima. Eita. Peraí. Tem em cima. Passou escuro. Ai! Aí você foi na burrice, hein, tio? Aí. Mano, chinês tá na fonte ainda, cara. Cadê o medicão? Isso. Ré saiu, hein. Safargo, colocou a Cleia ali, mano. Bora, time. Uh, rapaz. Rapaz. AWM, Coreia. Morreu. Olha o China. Uhul. Olha o Beera. Bora, Beera. Ó, esse daí foi inteligente, mano. Subiu com a Xinha. Bora, Claudião. Aí, os caboclo aí. Isso. Isso, bebê. Só defuso. Vai morrer pra Cleia. Mano, tá me surpreendendo, hein. Fuzilzão M17. Bravo, tiozera. Bravo, bravo, bravo. Bora, rapaziada. Vou tentar dar um rush aqui, ó. Vou smocar aqui a entrada da igreja. Bora subir aqui, ó. Tentar pegar essa rapaziada casa acima aqui, ó. É, acho que é um. É um, rapaziada. É um, zera. Já entra. Opa. Que isso, novato. Tá off aí, irmão. Mano. Mentira que esse cara tá deitado aqui. Ó a mira, ó. Ó a mirinha. É nada. Não vai morrer no que é outro, ó. Bota a cara. Aô, bichão. Vamos ver que mapa vai cair aqui, rapaziada. Opa. Aí sim, mano. District. Tá um trailer parkzinho, né, rapaziada. Trailer park, né, tio. Meu amigo. Que arminha zica, rapaziada. Zica, 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 mano. É a meta do game, tio? Hã? É a metinha do game, rapaziada. 13 barra 3. Jogamos topzera de boa. Sem ruxar. Sem dar... Sem dar stress. Vamos ver se a trailer park, qual é que vai ser aqui, rapaziada. Manito. Bastante cara que tô, hein. No meu time e no time lá, cara. Tá roncando aí, gordo. Hã? Safadão. Deixa eu carregar aqui, rapaziada. Deixa eu carregar, tio. Véi, que eu posso falar pra vocês, mano. Que arminha deletante, rapaziada. Não tem pra ninguém, cara. A Embel, ela faz... Um barulhão da porra. Só daqui a mirinha, a mirinha mais curta, tá ligado? A Embel, ela não tem a opção de você colocar uma mira curta nela, rapaziada. Esse é o diferencial da M17, mano. Dá pra você colocar uma mirinha curtinha. O silenciador. Eu aconselho jogar com silenciador. Por quê, tiozão? O silenciador, mano, não vai mudar em nada, rapaziada. Não vai mudar em nada a jogabilidade. Vamos lá, rapaziada. Dá um pezinho aí, meu rei. Dá um pezinho aqui, meu rei. Mordi minha língua, eu tô com a língua machucada, velho. Bora lá, Claudião. Nós vamos chegar no pique monstro, tio. Vamos lá. É um... A mira dela, não dá pra você ter uma noção... Opa, assista não, mas... Opa, snipe. Ah, papa não, velho. Esse cara tá na base. Então, não dá pra você ter uma noção, velho, da mira longa dela, mano. Fica tudo preto, simplesmente a tela fica preta. Que isso, irmão? Lembra o bome. A tela fica preta, tá ligado? E só aparece a retícula vermelha ali, cara. Mano, esse cara tá aqui atrás, ó. Ó, o corpo sumiu. Chegando maciota. Tá escondidinha aí, Zé? Tá aqui pro fundo, esse safadinha. Nossa, tá lá do outro lado. Então, mano... Ué, desequipou a mira? Sabia, não. Termina o round, você tem que mudar, mano. Mentira, tio. Vou dar um rushzão na vala aqui, ó. E seja feliz, tio. Bombinha ali. Dá um pouco ali. Nossa, caguei, capitão. Vé, opa, bebê. Vambora. Essa não. Essa não. Hum, tinha que aparecer um chinês, mano. Tinha que aparecer um China na frente, velho. Olha que mira esquisita, cara. Eu não queria ter essa sniper, mano. A arma é tão bonita e a mira é horrível, velho. Ô, mano. Que mira horrível, velho. Vé, toda vez tem que puxar pra 2x. 1.4, né? Ó. Granadinha ali no Ben 10. Puxa, bebê. Puxa. Esse cara cagou o tiro, velho. Bell, new. Bell, new. Nossa, cagou o HS em mim. Vem, Resta, vem. Do United. Vem cá. Opa. Aaaaaa. Tira. Mentira, velho. Eu vou comer base aqui, ó. Meu amigo, morre. Tá vendo, velho? Ó, a cadência, mano. Não é a que é a Pinotil, não. É a cadência, rapaziada. A cadência ali não ajudou muito, não, velho. Vamos dar um rushzão aqui na lixeira, ó. Aprende o rush com o Tio, rapaziada, ó. Jogou uma bombinha. Entrou. Vai pro bomb, velho. Opa. Vamos passar buraco aqui, ó. Tem cara subindo aqui. Ligação. Ai, não. Não era pra ter atirado, não. Tem cara na lixeira. Opa, bebê. Ressou aqui. Chega como, ó. Aô, bichão. Chega como, tio? Sobrou um medicão. Vai ressar aqui, eu acho. Tá aqui, ó. Ué, 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 ué. Ô, United. Faz comigo não, bebê. Delícia, rapaziada. Vai ser a arminha pelona. Bora pra dois aqui, ó. Pega a bomba, engenheiro. Você tem que jogar essa bomba no meio da bagaceira. Você tem que precisar ter noção, né? Tá tendendo bomba aqui, ó. Ó, ó lá. Hummm. E a bala acaba rápido, viu? Se não prestar atenção... Vou marcar esse corpo aqui que vai vim cara ressar ele aqui, mano. Vamos, ele marca, ó. Acabou aqui. Eu vou lá. Hummm. Falando, mano. A cadência da arma... Caralho, deu uma alagada no jogo. A cadência dela... Não ajudou muito, velho. Não ajudou. Esse é o problema. É... Arma com cadência baixa, rapaziada. É melhor você tretar... Nossa, que bala. Melhor você tretar... O cara tá na lixeira. É melhor você tretar de longa distância, cara. E de perto ela faz... Tó, 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 tó. Ó. Ó. Quer outra? Deploiar a bomba. Bora lá. Bora lá. Bora lá um aqui, ó. Bombinha lá no... Na bala. Lirou um caboclo lá, hein. Olha lá. Vemos 10. Corre, bebê. Bora entrar nesse bomb aqui. O cara aqui dentro do bomb. Hummm... Sai. Vem, bebê. Opa. Bira. Alô, Bira. Não, medicão. Vou morrer, mas você morre também. Ah. Hahaha. Safado. Ah, mano. Aí, trollou. Hummm... Eita. Morreu. Boa, rapaziada. Bora lá, vai. Vamos ganhar stack logo. Eu já estou com vontade de tomar uma. Ó, granadinha ali na lixeira. Um pulo aqui, ó. Hum, errei a smoke, meu irmão. Bora, bora, Lilo. Passou. Ai, morreu. Ai. Aê. Aê. Acabou com aqui, ó. Ué, ué, ué. Cadê o outro cara que eu escutei? Tio Z, fiapo, tio. Um medicão aqui. Ah, mentira, velho. Eu nem escutei esse caboclo. Hum, eu confio, hein. Mano, essa retícula ficou horrível, cara. Vamos trollar esse cara. Eu pedi médico toda hora. Aqui, ó. Eu tenho um medicão aqui. Eu tenho um medicão. Eu tenho um medicão. Ele está me ajudando. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mic Claudio, mata ele aí. Eu preciso medicão. Jesus amado, velho. Até abaixar os... Meu amigo. Que isso, clã? Ô, velho O que o cara fez ali? Errar tanto tiro assim, velho Ah, mano, não vai ficar albira não, velho Ah, que sacanagem Mano Ah, não, tio Bora, Davi O cara vai plantar, hein, tio Ixi, tá no meio da smoke Mano, atira, velho Soca a bala nessa smoke aí, ó Pantou a bomba Vixe Vamos escutar a treta Ué, 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 não entendi, cara Treze balas recarregar Morreu, o cara já tava mirado, velho O cara já tava mirado, velho Não pode fazer isso, mano Tem que focar na mira Cadê o pezinho? Tem que focar na mira, velho Ficar em cima, velho Bora, Claudião Claudião Vod Ó, o Shanks já levou um lá Ó, tem cara aqui Acho que é dois, hein Passou um caboclo ali, ó Opa, tem mais um Tá vendo, mano? As vezes, atirar de tão perto assim não vale a pena, cara Mesmo se você acertar, eu não pinei ali, cara Olha, meu jogo tá bugado, ó Ó, ó Mentira, Bira Vai, Bira Bora, Bira Ai, Bira Mano, é... As vezes Eu não pinei Foi a cadência da arma que atrapalhou, velho Ó, o cara vai ressar Ixi Aí moeu Passou, deslizou Ó, a bomba tá ali Não confio em si que era Hum, mano, o Kraken Ui, eu preciso ir dar um perfurante Ai, véi Bora ganhar esse daí, vai, rapaziada Ó, já tem um pezinho Ó, o Claudião é fiel no pé, hein Vou tentar jogar com a mira 2x aqui, tiozão 2x não Acho que é 2x, velho Opa Sai fora, tem um caboclo ali dentro Dá cara, hein, Médicão Mano, essa mira Nossa, como é que ele errei? Nossa O cara tá aqui Mentira Pode não, bebê Médicão vai dar cara aqui, ó Aí eu corro Mano, que estranha essa mira, cara Que estranho, tio Vai ressar não, bebê Ha, 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 ha Ha, ha, ha Fica da mãe, véi Eita, porra Que deu, acabou Aaaa Vai ressar Ha, ha, ha Mano, o cara vai matar todo mundo, ó. Saca só. Vai matar todo mundo, velho. Nossa, o que é não? Sério, médico? Esse cara não é BR não, mano. Falei pra vocês, é FGP, não é BR não. A galera não vai dar cara não, filho. Nossa. Oxe, já era. 15 segundos, vai ganhar por tempo. Ei, Claudião, GG. Rapaziada, é isso daí, mano. Se o cara matar vocês, eu quito, cara. Sério mesmo, mano. 2 contra 1. Bora, clã. É isso daí, rapaziada. Duas plays em seguida aí, show de bola, mano. Curti. Mano, vai dar o que falar esse fuzil, hein, rapaziada. Vai dar chorinho aí. Mano, ele não é que ele é bom. Ele não tem uma precisão boa pra dar HS. Ele é dedão, rapaziada. Dedão, dedão demais. É igual a Imbel, rapaziada. Belezinha, clã. Se inscreva no canal, tamo junto. E é nóis, rapaziada. Demorou as plays aí, mano. Mas foi GG, rapaziada. Eu queria fazer duas plays em seguida aí. Pra ver qual é que é desse fuzil. Ó. Tá uma delícia, rapaziada. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.